Que o pedido de Deus Vamos pegar, vamos pegar, já tá sendo resolvido Já sei É, se daqui a pouco subo o meu Tá sendo resolvido já por maiores Caralho, denuncia Isso? Ticket? Que câmera do carro? Que câmera do carro? Que que é isso? Vai falar que tá... É gopro agora Ah, só falta falar Tô de gopro aqui no meio da ação Só que me falta mesmo Eles denunciaram o Jeffão? Ai mano, jura Tá ficando chatão o RP Já mano, na moral, é cheio de Denunciazinha Tá mano Tá desgastante, tá ligado Mano Juro pra tu velho, já tá mano Sei lá mano Tchau